É Juventude Cultura e lazer, dia 7 de outubro, com Rafael não vou voltar, dia 7 de outubro, com Rafael vou confirmar, confirmo sim, confirmo, eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo, eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo, eu confirmo sim Ei, 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 eleitor! Ei, 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 eleitor! É 11333, é 11333, é 11333, para vereador! Ei, ei, eleitor! Ei, 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 eleitor! É 11333, é 11333, é 11333, relaxa! A juventude tá ligada, votem Rafael Morto e você vê o resultado, relaxa Tamo juntos caminhando, homens e mulheres, tá todo mundo votando, olha, relaxa A juventude tá ligada, votem Rafael Morto e você vê o resultado, olha, relaxa Tamo juntos caminhando, homens e mulheres, tá todo mundo votando É 11, 3, 3, com Rafael Morta eu vou É 11, 3, 3, com Rafael Morta eu vou É juventude, esporte, cultura e lazer É juventude, esporte, cultura e lazer Dia 7 de outubro, pro Rafael eu vou votar dia 7 de outubro Com o Rafael eu vou confirmar Confirmo sim, confirmo, eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo Eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo Eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo Eu confirmo sim Vamos todos juntos confirmar Rafael Morta, 11, 3, 3, 3 Esse é o meu vereador Ei, 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 eleito Ei, 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 eleito É 11, 3, 3, 3, é 11, 3, 3, é 11, 3, 3, 3 Para vereador Ei, ei, eleito Ei, 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 eleito É 11, 3, 3, 3, 3, é 11, 3, 3, 3 É 11, 3, 3, 3 Relaxa A juventude tá ligada Vota em Rafael Morta e você vê o resultado Relaxa Vamos juntos caminhando Homens e mulheres, tá todo mundo votando Olha, relaxa A juventude tá ligada Vota em Rafael Morta e você vê o resultado Olha, relaxa Vamos juntos caminhando Homens e mulheres, tá todo mundo votando É 11, 3, 3, com Rafael Morta eu vou É 11, 3, 3, 3, com Rafael Morta eu vou É juventude, esporte, cultura e lazer É juventude, esporte, cultura e lazer Dia 7 de outubro com Rafael eu vou votar Dia 7 de outubro com Rafael eu vou confirmar Confirmo sim, confirmo Eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo Eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo Eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo Eu confirmo sim No dia 7 de outubro, vá de certo Rafael Lota, 11333, rumo à renovação Eu confirmo sim, confirmo sim, confirmo sim